Os revestimentos foi uma parceria com a Bracol. O lavabo tem um revestimento com trabalho brocado, uma parede que recebe destaque, com uma iluminação de destaque. Os banheiros das suítes, eles mantiveram a mesma linha de raciocínio. Os três possuem pastilha, só que diferencia nas cores. Para a suíte de hóspedes, é branco, prata e cinza. Para a suíte principal, bege, dourado e rosê. E para a suíte das netas, é a transparência, a pastilha transparente. Na cozinha tem o revestimento 3D diferenciado, foi trabalhado também, o papel de parede do hall. Então foi uma parceria muito grande que a gente teve com a empresa, porque eles têm também produtos muito diferenciados, que ajudaram também a dar um marcar, um ar mais sofisticado para o apartamento da cliente. Tchau. 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 Tchau.